O que é que vais fazer neste Festival Big Bang? Neste Festival já estivemos a montar as salas dos espetáculos, foyers e algumas coisas na rua. Ok, e quem é que trabalha consigo? Tenho uma equipa direta de mais de 5 pessoas, é o Carlos Ribeiro, António Besteiro, Carlos Alves, Domingos Fernandes e é o Joaquim Coelho. E gosta do que faz? Gosto, gosto, por isso é que eu aqui estou, gosto de estar aqui, o trabalho que eu faço, sim, gosto. E porquê que gostam? Porque todos os dias fazemos coisas diferentes, conhecemos pessoas, damos sugestões também, fazemos coisas novas e pronto, todos os dias é um dia diferente. E lembra-se de com que brinquedos brincava quando era mais pequeno? Claro, claro. Primeiro era a bicicleta. Carrinhos que a gente fazia de madeira, fazíamos carrinhos de trotinetes, carrinhos de esferas, fazíamos pronto, quase, quase, os brinquedos eram tudo feito por nós, pronto. A gente não tinha nada na altura. Tínhamos que arranjar peças, rodas, íamos buscar as oficinas e fazíamos os carrinhos assim. Qual foi a coisa mais maluca que já teve de fazer aqui no CCB? Pronto, aqui todos os dias, por isso é que trabalhamos cá, somos malucos. Todos os dias fazemos uma coisa diferente, mas o mais diferente foi um boneco que tivemos que montar da loja em frente ao CCB. Tivemos que montar uma plataforma e montar lá o boneco lá fora. Ok, muito obrigada pelo seu tempo. De nada, obrigado.